Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal Por isso, galera, então, meu, deixa o seu like aí embaixo se você quer que a série continue, sério Se você quer que a série continue, deixa o seu like, porque assim eu vou saber muito que você quer que ela continue, beleza? E eu duvido que você consegue deixar o like antes de eu pegar a minha espada, galerinha Será que você consegue? Ah, 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 vamos lá Três, dois, ah, peguei antes de contar o... Será que você conseguiu deixar? Então, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e também manda esse vídeo pra dois amigos seus Porque se você não fizer tudo isso, a série não vai continuar, beleza, galerinha? Então é isso aí, agora fique com o vídeo, falhou Ai, ai, meu pai, o Skenor deve estar ali dentro já, preparando todas as coisas pra gente salvar a minha mãe A gente vai logo, logo, logo salvar ela e eu prometo que assim que eu salvar a minha mãe Eu nunca mais vou deixar ninguém encostar nela, ninguém, 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 ninguém E aqueles dez mandamentos, eles vão se ver comigo Eu vou acabar com todos eles, todos eles, todos eles, todos eles mesmo Ah, papai Onde eles foram parar? Meu Deus, será que eles estão treinando sem mim? Se eles estiverem treinando sem a minha ajuda, eu vou ficar muito irritado com eles, sério De verdade, de verdade mesmo Porque eu também preciso treinar Eu só fui ali na cidade rapidinho, eles já sumiram Pelo menos tem você aqui, né, Galter Mas você é apenas de um boneco agora, né Na verdade a Merlin podia te trazer de volta, né E fazer você virar um humano de volta, digamos assim Só que, sei lá, meu pai tem meio medo de você Porque você fez umas coisas bem erradas que eu fiquei sabendo, hein, Galter Você devia ter ficado tranquilão na sua, cara Ai, meu Deus do céu, mas tudo bem, né Mas eu acho que você vai voltar a ser o que era antes e tudo mais Porque, querendo ou não, a gente vai precisar muito da sua ajuda Mas muito mesmo, então Não aguenta mais um pouquinho Só até a Merlin chegar, tá bom? Eu vi ele mexendo Ele tem que ir na cabeça, será que... Galter? Você... Você... Você tá me entendendo? Se você tá me entendendo, gira a cabeça Faz algum movimento na cabeça Se você tiver me entendendo, você vai girar a cabeça Vamos ver É Parece que ele não tá me entendendo mesmo, não Porque... Ele não fez nada Ou é, eu tô ficando meio louco Com esse negócio de pecados De... De desmandamento e tudo mais Eu acho que sou eu que tô ficando louco Ele não fez nada na minha cabeça Ai, meu Deus do céu, viu? Eu tô ficando meio maluco, eu acho Ai, ai, mas tudo bem Você não vai girar a cabeça mesmo? Você não girou a cabeça, então, né? Você não é um boneco que tá entendendo com tudo que eu tô falando É claro que não Claro que não Ai, meu Deus do céu, tá Ai, meu Deus do céu, viu? Eu tô ficando bem assustado com esse cara, juro Onde que eu caí? Peraí Isso daqui sempre foi... Uma passagem secreta? Peraí, eu vivi nesse bar durante a minha vida inteira E eu nunca sabia que atrás daquela porta Tinha uma passagem secreta Tá de sacanagem com a minha cara Ai, só pode tá brincando comigo Ai, meu Deus do céu Tá, né? Tudo bem Tá, mas... Por que teria uma passagem secreta? Eita Eita, mas não tem nada em nenhum lugar aqui Aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui não tem nada E aqui não tem... Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver isso É... É... A lança do King E... O machado da Diane Meu Deus do céu Eu não sei nem se eu posso estar tocando nisso E aquele negócio do Ban Por que que meu pai guardou essas coisas? Por que que será que ele tem essas coisas aqui? Se eu não me engano Essas coisas são itens sagrados, não são? Por que que tem aqui? Ai, meu Deus do céu Tudo bem, né? Eu... Eu acho que o meu pai Ele não deve tá aqui em casa Porque ele tá... Deve tá chamando o Ban Deve tá chamando o King A Merlin A Diane Pra ajudar a gente Deve tá ele e o Scanner lá chamando os caras Com certeza É... Na verdade não, garotinho Hã? Eu tô aqui fora De quem que essa voz? Sou eu Abra aqui Não tô vendo ninguém Aqui embaixo Ah, tá... Posso ajudar você? É... Você não tá me reconhecendo? É... Pra falhar a verdade... Não... Eu sou filho do Ban Ah... Ah... Filho do Ban É... Ai, meu Deus Ai, é uma longa história Aconteceu lá no Reino das Fadas Há muito tempo atrás Você não ia entender Pera... Você é imortal Igual o seu pai Então será? Ah... Posso dizer que sim Mas o meu pai Ele mandou eu vir pra cá Porque ele deve tá chegando Daqui a pouco Com o Tio King E ai, a gente vai ajudar você e o seu pai A resgatar a sua mãe Isso é sério? Você e o Ban O quem E todos vão ajudar? É... Mas é claro, né? O meu pai e o seu pai Digamos que são bem amigos, né, cara? E o meu pai Falou Desse novo Novo filho Que o seu pai vai ter Ai É... Mais do clã da Deus Ai, tudo mais E que ele é bastante forte E é que aqueles 10 mandamentos Querem muito ela Então a gente tem que proteger ela E proteger você também, né? Porque apesar de você ser dos dois clãs Você não me parece assim Tão forte Ei! Quem que você tá chamando de não forte aqui? Ei, 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 ei Pelo menos eu não sou o tampinha daqui Você sabe que eu sou mais alto que você, né? É claro que você não é... Eu falei Você é mais alto do que eu Dois centímetros só, tá bom? Mais só, né? Eu tô ficando irritado com você Você não me irrita E quando a gente estiver lá salvando a minha mãe Você vai estar lá precisando E eu vou ter os meus poderes de anjo E do clã do meu pai E você vai ficar impressionado com o meu poder Tá me ouvindo? Ah, tá bom Agora só falta meu pai chegar O tio King E o seu pai Todo mundo se reunir aqui Pra gente salvar a sua mãe Eu vou ficar um pouquinho aqui fora Tomando o ar E quando ele chegar Eu te aviso, tá bom? Tá bom Ai meu Deus do céu, viu? Mas O tio Ban O tio Ban tem um filho Será que ele é filho Daquela fada lá Que o tio Ban já me contou a história? Será que tem alguma coisa a ver? Porque Ele é bem parecido Na verdade Ele é uma Uma cópia do Ban Olha isso É igualzinho 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 Bom Ele vai ser bastante útil Na verdade Pra salvar a minha mãe, né? Mas agora a gente precisa Armar um plano Bolar um plano Pra ir salvar a minha mãe Ai ai E bolar um plano também Pra voltar você ao normal Né, Gauter? Ai, você vai ser de grande ajuda também Tá, tudo bem Agora eu vou esperar meu pai chegar E vamos ver qual vai ser o plano Que a gente vai fazer Pra ir salvar a minha mamãe Mas antes Eu vou deixar umas coisinhas Não, na verdade Eu não vou mexer nisso Sei lá Essas ideias aqui são Intens sagrados e tudo mais Eu não vou mexer em nada Só vou pegar a espada do meu pai, né? Porque com ela Eu sou muito mais forte Muito mais poderoso Ai, ai Será que o meu pai Ele foi atrás dos itens deles? Ou será que todo mundo Esteve aqui já? E eles estão preparando o plano Sem os filhos Só pros filhos não atrapalharem Porque todos os itens estão aqui Dos as pecados capitais Será que eles estão armando um plano? Ah, quando o meu pai chegar Ele vai se ver comigo Ele é aquele porco Chamado Hulk Eles vão se ver comigo